E aí galera, vocês estão prontos ao maior guerra? Entra aqui. Olá, jovem rapaz. Oi, e aí senhor? Tem um carro chegando. Olha, siga eles. Pra onde eles estão indo? Eles estão indo em direção a... Tá legal, já sei pra onde eles estão indo. Ô galera, se prepara, senão se o motorista... Se eu morrer, o carro para de dirigir, viu? Vai, vai, mata eles. Eu dei contos. Toma um cuidado para o filho, pode vir. Ah! Atira nele. Deixa comigo. Ah, que isso! Tem outro. Hã? Ah! A gente tem que ser rápido para entrar nessa base. Ah, vocês dois não dão conta de nada, não. Pelo visto, tem bastante de vocês nessa base. Vocês lembram de eu, eu e o DJ estamos nos evoluindo. Eu não tô nem eu, se vocês estão nos evoluindo. Ah, é? Se eu sou um braço. Não preciso de um braço. Ah! Eu não vou deixar você ficar falando das nossas evoluções. Toma essa. O que é? Meu olho, seu vermelhinho. Eu tô cansado de tomar a tapa de você. E eu também tô cansado disso. Se quiserem entrar nessa base, terão que passar por cima de mim primeiro. É, 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 é. Eu vou acabar com você de uma vez por todas. Toma! Já era. Ah, deixa comigo. Não derrubar ele. Eu vou derrubar até você, gente. Você perdeu, eu perdi meu canhão. Toma! O que? Tira isso da minha cara. Ai! Por que que você fez isso com ele? Ai! Ai! Você acha que vai me ganhar, né? Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Ele era muito pequeno pra você. Eu vou acabar com você. Não subestima ele. Eu vou subestimar você. Ai! Dá essa sua lente. Perfeito para usar a televisão agora. A armadilha está feita. Eu não acredito. Não vai fazer isso. Você como um irmão pra mim, eu não vou deixar você fazer isso. Eu não vou deixar. Para. Pode atacar ele. Não vai atacar ninguém. Eu vou atacar você. Ai! Ai! Não faz isso. Ai! Ah, 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 ah. As privadas sempre merecem aproveitar. Quem você pensa que é pra fazer essas coisas? O... 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 O chefe... Eu... Eu posso ir embora? Sua batalha começa aqui de mim. Chefe, mais tarde eu volto, tá? Eu já tô dando fora aqui. Alô, meu Deus! Eu fui! Tá certo. Então vamos começar essa briga, cientista. Mas o quê? Eu não esperava tudo isso de poder dessas câmeras. Calma! De alguma forma eu consigo ganhar de você a televisão. Você ainda tá vivo? Eu tô subparado. Abandonar o navio. Vocês entenderam o que ele falou, abandonar o navio? Eu não, mas pode ficar com isso. Obrigado. E aí, lembra de mim? Não confio em você. Você tá facado em amigos. Ele... O... O Spikerman, sai do lado deles e vem ajudar a gente. Pode vir. Eu não... Ele não é mais do time de vocês. Eu vou mostrar pra eles do que eu vim. E eu também. Ai, cara, olhe para aquele lado. Eita, aquele lado. É por isso que eu consegui abandonar o navio. Ah, não. Essa não, o portão está fechando. Ai, minha cara. Eu bati a cabeça. Você não vai ir sozinho, entrem. Bora, galera, corre. Eu preciso oito lá. Valeu, hein, cara. Cara? Ele morreu. Bom, cara, você merece. Vamos seguir em frente. E que os jogos comecem. Calma, gente. O da Fugou me deu isso. Não, e é isso que a gente precisa ver. Ele me deu duas coisas. Um item para abrir as portas e esse computador. Então, vamos todo mundo se separar. Cada um vai para um lado, certo? Não, a gente vai para o mundo, todo mundo vai para o mesmo lado. Vocês nunca me escutam, velho. Pera, galera. Eu estou chegando também. Gente, o cara morreu ali. E aí, televisãozinha? Quanto tempo aí, irmão? O que é que era aqui? Ah, era só um mosquito. Agora, os mosquitos vão zumbar. O que ele quis dizer com mosquitos? Era um mosquito. São três. Você confunde o que? Não, não. Estava brincando outro. Vai, sai. Como eu posso perder por uma cabecinha? Fala isso para a gente. Ah. E você também? Eu vou te possuir. Ah, 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 que é isso, ah. Não acredito que vocês dois perdem de praia. É, amigo. Você vê como vocês são fracos. Vão nele, seu traidor. Não levanta a mão para ele. Achei ele, né? Minha mãe. Eu estava brincando, televisãozinha. Você não precisava disso tudo. Eu estou meio dano. Ai. Eu estou vivo. Eu vou bater palma. Eu não tenho mal. Vou ter que dar joinha. Do mesmo jeito. Você é forte. Ah, pode vir. Aí, você abre ali para mim. Assiste um pouco primeiro antes de fazer. Ah, vai. Tá. Tome, tome. Tome também. Ó. Bora, galera. Seguindo em frente como devemos. Espera só, dá um minutinho A Fikibu me deu isso Parabéns É, eu não consigo fazer isso Não, eu aqui no sul Ah, vocês podem de invadir Vocês estão invadindo, eu vou contar para os outros Ah Para mim Deixa comigo Prepara, Robin Ó, gente, vocês viram o cara falando Homer, será que é do senhor e do senhor? Ah, mas É, mas quem está chamando de Homer? Eu não sei, meu Deixa de papo furado Deixa eu colocar esses negócios em vocês Para despedir aquelas câmeras Não Deu rei de transmissão Fui, eu que potei, viu Toma, vocês não vão vir onde nós não, filho Corre Não, vai, tá Onde vocês pensam que vão? Eu vou explodir todos vocês Corre Mira, mira, mira Aquele cara era muito quieto A gente deu um monte de miro nele Não, 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 é por isso que a gente vai ganhar É por isso que a gente vai vencer É por isso Em frente de novo pelo Homer Vocês sabem, né? Toma, cabe sim Ai Isso é uma televisão, cara Para você ter esses negócios? Não, mas Eu peguei com o TV meio cientista Eu não preciso desse tipo de coisa Oh, cara Oh, para de se achar Eu vou vermelho Cala a boca Ah, sacou Ah, aqui Sobre a gente falar Preciso ver Isso Só nada assim, ó Galera Nossa Até que para não ter braço Eu sou desprovado Eu tenho uma tecnologia grande Quem aqui não tem braço, hein? Eu já vi muita câmera sem cabeça, sabia? Ai Pelo menos eu tenho a cabeça Daqui a pouco vai ficar sem Eu sei Abrir as portas O que a gente deixou eles já? A gente achou que nós não ia escapar Pô, cara Aquele era o Michael Jackson Não, não Vamos continuar Mano, corre do Michael Jackson, galera Corre O Michael vai dar um Vai dar um passinho Corre, galera Corre Não Não estou nem aí para eles Você já fechou? Eu fechei Eles iam ganhar Se você não teria fechado Você fechou Na hora que eles Estavam começando a correr Ah, filho Faça silêncio Faz isso E eu te odeio, Michael Jackson Aff, cara, como você pode ser tão ridículo Vamos abrir essa porta A gente não ia ir por ali? Ali é perigoso Então, skip de grande Vai para lá, cara Vocês viram? Eu tenho um big skip de vindo aqui Só é Me chama Que menino está perto deles E eu não vendo essas privadinhas aqui, galera Fica tranquila Opa, armamentos novos Eu me sinto bem melhor Mas estou com pouca energia Isso eu resolvo para você Valeu, cara Isso aí Estamos juntos Querem ter um pé Não, mas eu também Preciso de energia Mas, Star, eu te dou Aposto que eles nem vão me dar Só para falar A gente vai invadir essa base De uma vez por todas Viu? Ainda bem que vocês localizaram aí Essa galera A gente é mestre, né? Então vamos, gente Bora, cara Toma granadinha Ah, trouxa Toma fogo na cara Oi, galera Corre Eu sou corajoso Eu não tenho medo de nada Ai, tá O cara ali saiu voando Eu estou sem o braço, né? Aqui a gente está sem tempo Para lição de privada, viu? Hello, my friends Bora fazer a festa, galera Ai, que maneiro Um Skibits chegando Nossa, já estou ficando com dor de cabeça Aqui tem um Skibits, 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 Skibits Meu Deus Você para de falar na nossa língua Deve ter um DJ aqui Não é possível Covarde Eu não sou covarde Eu só me defendi O que é isso? Que explosão é essa? Cheguei, baby Bora fazer a festa Nessa base aqui Por que está me explodindo aí atrás? Toma só uma Para ficar esperto Você está usando de um Xarope, mano Você está muito agitado Ai Ele está agitado Porque a gente está feliz É isso aí, galera Bora fazer a festa Quero explodir tudo E eu prometi que eu ia te dar Você me deu até demais Eu me sinto Mano, a gente não vai conseguir dar conta Como assim não vamos conseguir dar conta Neném Uhul Eu me sinto incrível Bora fazer a festa Eu acho que o Titan Spigman está bem feliz Uhul Tamo junto Já era para vocês A gente será com vocês Já era para quem? Uhul Mano, que diversão Até que você não é tão ruim O meu amigo Chapeuzinho lá Ele me apresentou? Se não, eu me apresento Sou o DJ, fião O que é isso? Ah não, já destruiu minha armadura Vai embora Sai fora Sai fora você Ninguém para para mim Eu vou acabar com você, viu? Vocês todos irão morrer Toma Tio Ele mexeu com o que não devia Tomara que esses astros saiam do time das privadas Senão a gente pode freio Se não a gente pode freio e saber E aí menino Vocês atrasaram, viu? É para ela o caminho Até o tempo que ela A gente precisa ser breve A gente precisa ser breve A gente precisa ser breve E aí Você está Você está E aí E aí E aí E aí O que é isso?